Salmo 59 Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a maldade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe em ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a maldade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas. Espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles, quem ouve? Por causa da sua força, eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação. Consome-os para que não existam e para que saibam que Deus reina em Jacó até os fins da terra. E tornem-a vir à tarde e deem ganidos como cães e cerquem a cidade. Vagueiem para cima e para baixo por mantimento e passem a noite sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia. Porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos. Porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos.